Nem eu, nem você, nem ela E seu coração, eu já preparei o meu Eu sei que na vida dela, com certeza existe alguém Como pode ser você, mas pode ser eu também No duelo do amor, um de nós irá ganhar Vamos ver quem vai sorrir, veremos quem vai chorar Estou quase acreditando, na triste realidade E ela nos trata bem, apenas por amizade Se ela gostar de outro, terá que se decidir Então iremos chorar, é outro quem vai sorrir Mas talvez quem ela ama, por ela não sinta nada Gosta dela como amigo, mas não como sua amada Se for essa coincidência, ela sofre a mesma dor Nem eu, nem você, nem ela Seremos felizes no amor